A CIDADE NO BRASIL Pra mim, nada anulou, porque não fez nada pra mim. Não fizeram nada por mim. Eu acho que não me abandonou, né? Se a gente, nessa pandemia, tiver uma coragem de enfrentar, sair cedo, de batalhar, pra que você possa ter sua renda, olhe melhor pra gente. Olhe pra gente com os bons olhos, porque não é fácil. Tchau, tchau.